Frente a frente, frente a frente, bate que bate O que é que sentes? Por bolitas, o que é que sentes? Por bolitas, por bolitas Não estou bem, está bem Não estou bem, não estou bem, sabe como me vai É um luxo, acordar-me amanhã e sentir o teu papo Quero beijos teus Suiz, vamos, 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 vamos Vou jantar Antinatrix, há alternativa, pode Tchau Tchau